Vim campeão! Vim campeão! Vim campeão! Vim campeão! Vim campeão! Muito bem, meus amigos fãs de esporte, vamos falar agora da final da Copa Regional do Cisal 2023. Kijing e Monte Santo. Monte Santo e Kijing no jogo de ida. Kijing havia vencido por 2 a 0. E lá em Monte Santo, logo no comecinho do jogo, a nossa seleção já estava tomando gol. Aos 12 minutos, já estava 2 a 0. E aí, aos 33 minutos, a jogadora Paulinha fez o gol e o Salvador deu números finais a partida lá em Monte Santo. Kijing perdeu por 2 a 1, mas saiu aí de campeã da Copa Regional. E a gente vai acompanhar aí o gol da Paulinha e também a festa da seleção de Kijing. Música Uma salva de palmas especial à comissão de Kijing. E uma salva de palmas também para a comissão de técnicas da seleção de Monte Santo. O Fábio, o Elson, o Bruno, o outro Fábio aqui da Lagoa do Saco, o Wilson, todo mundo, essas pessoas que se dedicam ao máximo para poderem ajudar o futebol feminino. Hoje, graças a Deus, nós estamos vendo, mesmo que seja ainda tímida, mas estamos vendo uma evolução no futebol feminino e o apoio no futebol feminino. Basta a gente olhar para 4, 5 anos atrás, a gente não via, não via, né, esta mobilização, se é assim que eu posso dizer, né, das pessoas em apoiar o futebol feminino. Parabéns também ao Marcos Leão. Vamos lá, minha gente, é o futebol feminino do Kijing, mais forte do que nunca. Brilhando, brilhando sempre Nós ambos conseguimos campeão regional do sinal Alguna volta bem campeão dirigido Um da volta menino sempre aguarda a frente Eu vou mostrar pra você não me lembro Qual é, qual é O tibó não é pra mulher Eu vou mostrar pra você não me lembro O tibó não é pra você não me lembro Tire o link aí, chegou agora né Na delegação E a Maria aqui, símbolo da conquista Fica campeã da minha Maria A festa é delas Como diz o meme, deixa elas, elas são campeãs E esse corpo gostoso É que eu meca, vai me dançar O tibó não é pra você não me lembro É que eu sou campeãs Aqui é o domingo, meu velho Eita sangueira, boa Tô de volta, viu A coisa boa, meu irmão Cheguei aqui no chão E fiquei com meu balanço invocado Mirei pra direção Que coisa louca encontrei Estamos aqui na festa de comemoração Do título da Seração Vizinha Feminina Aí vários personagens aqui Que o Jota, filho Hoje ele está só uma festa O Marcos de São Que é um apanhador do futebol também Juntos Técnico Jorge Pimentel E aqui segue a comemoração Aqui das meninas Campeã da Copa Regional Aqui a negra Principal jogadora da seleção Só tomar águas Só tomar água Águas dentes Águas dentes Aí as meninas Ó a fera aí, ó a fera aí Vai entrar nejado Dá uma carreirinha aí, ro-ro Ó, ro-ro Ó a fera, ó a fera Ó a fera preto Vai ro-ro Amante do futebol Fazendo a Copa Regional Feminina A Copa Regional Feminina Divulgada em toda a região O meu querido Esporte quingigense Que divulga vocês em toda a região Romário Tem um cara que quer falar com o time aqui, Romário O que é que tem pra falar? Fala aí O que é que tem pra falar é o seguinte, José Não posso dar uma porrada assim no meu filho Senão o meu café é de retaliação Então é o seguinte Tranquilidade Vai Fez 17 aqui Deixa eu crescer Porra aqui, ó Aqui é meu cavalo também Mas não perdoa Não perdoa ninguém O pau canta aqui É bambu Porrada Eu torci pra ele Eu torci pra ele A CIDADE NO BRASIL